A sabedoria edificou sua casa, talhou sete colunas, matou seus animais, preparou seu vinho e dispôs à mesa. Enviou servas para que anunciassem nos pontos mais elevados da cidade. Quem for simples, apresente-se aos insensatos, ela disse. Vim de comer meu pão e beber o vinho que preparei. Deixai a insensatez e vivereis. Andai direito no caminho da inteligência. Quem censura um mofador, atrai sobre si a zombaria. O que repreende o ímpio, arrisca-se a uma afronta. Não repreendas o mofador, pois ele te odiará. Repreende o sábio e ele te amará. Dá ao sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Ensina ao justo e seu saber aumentará. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a inteligência. Porque por mim se multiplicarão seus dias e anos de vida te serão acrescentados. Se tu és sábio, é para teu bem que o és. Mas se tu és um soberbo, só tu sofrerás as consequências. A senhora loucura é irriquieta, uma tola que não sabe nada. Ela te assenta à porta de sua casa, numa cadeira nos pontos mais altos da cidade. Para convidar os viandantes que seguem direito seu caminho. Quem for simples, venha para cá. Aos insensatos, ela diz. As águas furtivas são mais doces e o pão, tomado às escondidas, é mais delicioso. Ignora ele que ali as sombras e que os convidados da senhora loucura jazem nas profundezas da região dos mortos. Música Música Legenda Adriana Zanotto